São bem conhecidos os bairros de uso e é inaceitável que haja bairros de grande consumo onde não seja efetuado trabalho de redução de riscos nas ruas. Pájaro blanco. É inaceitável que em bairros de grande consumo não exista trabalho de redução de riscos na rua aos domingos e feriados. Só dá um kit. Isto é para eu vender, como não tenho rendimento de risco, não tenho nada. É para eu vender, de onde é que eu faço é para eu comer. E geralmente eu fumo. Mas é quando algum amigo precisa do Caximbo, então dá-me um barco e eu venho com ele. Eu vendo, mas também às vezes não tenho. Nunca vindo disso. Mas eles compram aí a unha. E vivo assim. Vi lá uma no metadona, me meter na boca. Se eles verem deitar no copo, de cá para cima dá uma viola. E também dormi com um. Olha, estava ali um, estava ali a dormir, saiu há pouco tempo da comunidade, bem logo direitinho para aqui. É inaceitável que não há logo sono, um medicamento que pode salvar vidas, reservado aos serviços hospitalares. para que eles não estejam na rua. Podemos ver muitos materiais de consumo e muitos preservativos. A maior parte deles não utilizados. Isto é ridículo, é horrível. Dex S BP? Dex S BP? Dex S BP. Amém! Dex. É inaceitável que em Portugal continuam a não existir máquinas onde possam ser feita a troca de seringas 24 horas por dia. Nós temos que consumir, então, não é nada agradável, temos que consumir.